Oi, gente, tudo bem, pessoal? Eu espero muito que sim. Bom, minha gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma receitinha de sobremesa de banana bem geladinha, que é uma delícia. Gente, aqui em casa eu tava com essas bananas bem madurinhas mesmo, tá? Tava bem madurinha, elas estavam até na geladeira. E, pessoal, pra mim não desperdiçar ela, eu vou fazer esse doce aqui pra vocês. E, gente, aqui eu tenho oito bananas, tá? Oito bananas da prata. E, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse doce de banana, que é bem rápido. Apesar que eu já tenho aqui no canal receita de doce de banana, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês a receita inteira. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, pessoal, eu já tenho meia xícara de açúcar, eu tô derretendo ela. Olha, minha gente, já derreti açúcar, tá vendo? Agora, pessoal, eu vou colocar... Eu vou colocar cinco colheres de água, ó, bem devagarzinho, gente, pra não se queimar, tá? Ó, ela faz isso mesmo. Tem que ter uma muito curada pra não se queimar, tá, pessoal? Peraí que eu tô segurando o celular. Olha, gente, fez isso. Deixa ela ferver um pouquinho pra desmanchar esse coisa aqui da açúcar, pra poder a gente jogar a banana. Olha, gente, agora eu vou jogar a banana. Joguei a banana e, gente, não precisa colocar mais água. A própria água da banana vai sair pra poder a gente terminar de fazer esse doce, tá? Olha, gente, agora a gente vai deixar ela aqui fervendo até ela secar essa água e ficar um doce bem mais sequinho, tá, pessoal? E mudar um pouquinho de cor. Apesar que ela não vai mudar muito de cor, não, tá? A cor dela é mais ou menos essa. Ora, gente, vamos fazer um creme, tá, pessoal? Nesse creme a gente vai tá usando duas colheres de amido de milho, uma caixa de creme de leite, 150 ml de leite normal, tá, leite integral, e duas colheres de açúcar, tá, pessoal? Eu não vou tá colocando, gente, leite condensado. Se você quiser substituir o açúcar por leite condensado, pode ser, tá, gente? Aí vocês colocam aí uma caixa de leite condensado, mas eu não vou, eu não vou colocar o leite condensado. Você pode substituir o açúcar e o leite, tá? No caso, como eu não vou colocar leite condensado, eu vou tá colocando 150 ml de leite integral e duas colheres de açúcar. Se você quiser usar a caixa de leite condensado, só usa a caixa do leite condensado. Então, vamos lá. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Enquanto o creme tem que esfriar para poder a gente montar o doce, tá? Gente, lembrando que meu doce de banana ficou assim, clarinho, porque eu só coloquei meia xícara de açúcar para queimar ali na hora de derreter o açúcar. Se você quiser que seu doce de banana fique mais escuro, pode colocar uma xícara de açúcar, tá bom? Então pessoal, é isso. Vamos deixar esfriar para depois a gente começar a montar aqui o nosso doce. Vamos lá. 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 Vamos lá.